O individual passou pelo primeiro, pode abrir para o Negueba aqui do lado direito. Boa jogada, boa bola, Negueba. Vai para o fundo, cortou de novo, tentou a finta, bateu cruzado! Recuperou lá no campo de ataque, tem Pedro Severino, cruzamento para trás, bateu para o gol! Não está sentindo a pressão, mas antes do Torrinha, vem o Botafogo com o Negueba, vai para o jogadinho individual, vai fazer a finta, bateu no canto! Arranca para o campo de ataque o Negueba, passou pelo primeiro, pelo segundo. Foi derrubado e o Belote mandou seguir! E o Belote mandou seguir! Maneira, tá, se o papel do Tortelo ajeitou para bater para o gol, bate o Tortelo para o gol! Do Botafogo, forma o meio de campo de sub-20 do Botafogo. Eric para Tortelo, Tortelo caminhou com a bola, vai fazer o cruzamento para o Pedro Severino, de cabeça! Gol! É do Botafogo! É do orgulho de Ribeirão! É dele! É de Pedro Severino, camisa número 9! Uma jogada construída só por gente da base do Botafogo! Clássico Homem-Fogo em Ribeirão Preto, o tricolor desse com o Willian, vai bater para o gol colocado! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de Willian! Camisa número 11! Ele tabelou, colocou, olhou o goleiro e só mandou no cantinho! Vamos ter dois minutos de acréscimo! Vai passando o Negeba! Tocou no Negeba, pode sair o terceiro, desencanta o Negeba! Para o gol, pênalti! Pênalti! Ele não deu! Ele não deu! Ele não deu! Negeba saiu na cara do gol! Tomou o tranco por trás! Vamos mostrar esse lance no intervalo depois para ver se foi pênalti ou não! E o Botafogo desce com o Willian! Tenta fazer a jogada individual, prendeu, escapou do primeiro, do segundo! Abriu para o Negeba, aqui do lado esquerdo! Vai para a jogada individual o Negeba, cortou para dentro, vai bater para o gol, pintou mais um! Para dentro, na meia lua, para bater para o gol no cantinho! Pedro Tortelo já passou o Rafinha e tem mais na frente o Negeba! Carrega o Rafinha, vai para dentro da área, Pedro! Carrega o Rafinha, fez o passeio mais na frente! Para o Pedro, você vê... Para o Negeba, ele segurou, prendeu, preferiu começar com o solto! Agora para o Negeba! Vai passar o Rafinha! Estava impedindo o Rafinha, não tocou não! Negeba, segurou! Para o solto, para bater para o gol, para a canhota! O Pedro saiu na cara do gol, errou o comercial, dribla o goleiro! Vai marcar o golaço! Gol! Do Botafogo! E do Orgulho de Ribeirão! É de Pedro Severino! Ele ganhou um presente do zagueiro comercialino! Saiu da cara do gol, mas não tremeu! Dezoito anos ele não tremeu! Ele deixou o goleiro no chão e empurrou para a rede! Entrou com o bolo e tudo, o Pedro Severino! O cruzamento para trás, sobrou para o Gustavo Brito, para o gol na zaga! Agora o quarto, o William Erick! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de Erick! O camisa número oito! Ele manda para a rede, ele aproveitou o bate-rebate, dominou, saiu e só colocou no canto do goleiro! O tricolor faz um, dois, três, quatro, um em cima do comercial! É goleada no estádio Santa Cruz Arena Nicknet!